Sejam todos bem-vindos, vamos iniciar mais um dia do nosso Cerco de Jericó. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Iniciamos a nossa oração do Cerco de Jericó, professando a fé cristã. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Revistamos-nos com a armadura de Deus, com as vestes espirituais de Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 18. Revisto-me da armadura de Deus, para resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que tenho de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomo a armadura de Deus, para resistir nos dias maus e manter-me inabalável no cumprimento do meu dever cristão. Permaneço alerta, a cintura cingido com verdade. O corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão, para anunciar o evangelho da paz. Embraço o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomo o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isto é, a palavra de Deus. Intensifico as minhas invocações e súplicas. Oro em toda circunstância pelo Espírito, no qual persevero em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Assumamos a autoridade espiritual de Jesus e derrubemos as fortalezas da mente que impõe condição racional ao plano de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 7. Porque, ainda que eu viva na carne, não milito segundo a carne. Não são carnais as armas que eu luto. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações na qualidade de filha do Senhor, batizada na sua igreja. Eu aniquilo todo o raciocínio e todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Cativo todo o pensamento e reduzo a obediência a Cristo. Recitemos o Salmo 90 e reforcemos a nossa fé. Reassumamos a nossa característica de filhos de Deus e deixemos-nos envolver pela presença do Senhor. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, Diz-lhe ao Senhor, Sois meu refúgio e minha cidadela. Meu Deus é em quem confio. É Ele quem me livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas plumas. Sob suas asas encontrarei refúgio. Sua fidelidade me será um escudo de proteção. Eu não temerei os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Cai um mil homens à minha esquerda e dez mil homens à minha direita. Eu não serei atingida. Porém, verei claramente, contemplarei o castigo dos pecadores, porque o Senhor é o meu refúgio. Escolhi por asilo o Altíssimo. Nenhum mal me atingirá. Nenhum flagelo chegará à minha vida, porque os seus anjos Ele mandou que me guardem em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão em suas mãos, para que eu não tropece em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarei. Calcarei os pés, o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu te livrarei e a protegerei, pois conhece o meu nome. Quando você me invocar, eu a atenderei. Na tribulação estarei ao seu lado. Eis de livrá-la e a cobrirei de glória. Será favorecida de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Ao sentir-se cheio do Espírito Santo, Nossa Senhora, no momento da concepção, canta o Magnífico, que está em Lucas, capítulo 1, versículos de 46 a 55. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou tronos poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a mim, coloque o seu nome, sua serva, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Fiquemos em pé e entremos em batalha espiritual. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos dos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Invoquemos a presença do Senhor para que Ele combata ao nosso lado, lembrando de que Ele é a videira e nós somos os ramos e sem Ele nada podemos fazer. Recitemos o Salmo 34, versículos de 1 a 9, aqui adaptado em voz alta. Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei meus inimigos, empunhai o broquial e o escudo e erguei-vos em meu socorro, brandi a lança e sustai meus perseguidores. Dizei a minha alma, eu sou a tua salvação, então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Agora, recorramos a Deus para que sejam definitivamente destruídas as muralhas. Senhor Jesus Cristo, peço-lhes humildemente que venham em auxílio a minha fraqueza, pois muitas vezes eu me sinto desamparada e aflita. Ajude-me neste momento de angústia e provação, em que a noite traiçoeira tomou conta da minha alma. Renove em mim as bênçãos recebidas no sacramento do batismo e assuma, Senhor, todo o controle e autoridade sobre a minha vontade, desejo e inteligência. E através do Espírito Santo, derrube agora todas as muralhas que impedem de viver a minha verdadeira vocação cristã, que pelo seu poderoso nome, Senhor Jesus Cristo, por seu preciosíssimo sangue e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, sejam derrubadas neste momento. As muralhas de pragas ou maldições proferidas por meus antepassados e por aqueles que, de algum modo, possuem autoridade espiritual sobre mim. As muralhas de maldições e enfermidades vindas dos meus antepassados, enfrentadas por mim ou por meus familiares nos dias de hoje. As muralhas do ódio, orgulho, inveja, ciúmes, idolatria, vícios, egoísmo, solidão, avareza, gula, ansiedade, bancarronta, luxúria e preguiça, que tem amarrado o meu coração. As muralhas de intriga, brigas, contendas, separação, divórcio, adultério, desentendimentos e todo tipo de desunião que tem assolado minha família. As muralhas das dificuldades financeiras, da falta de emprego ou de trabalho, empecilhos nos negócios, falta de dinheiro, confusão mental ou emocional e dificuldade de decisão compatível com a sua vontade. As muralhas das doenças da alma, que tem atravessado várias gerações de minha família, especialmente as práticas que são abomináveis aos meus olhos. Provérbios, capítulo 6, versículos de 17 a 19. como a soberba, a mentira, o homicídio, hipocrisia, a inveja, a cobiça, o ódio e o semear contendas entre irmãos, a homossexualidade, prostituição, dependência de álcool ou drogas, hipocondria e língua mentirosa. As muralhas do engano de Satanás que norteiam os meus pensamentos, todas as iluminações e astúcias do inimigo, sejam de qual origem forem. As muralhas de ocultismo, sortilégio, adivinhação, cartomancia, horóscopo, magia, dependência, pacto, oferendas e consagração a entidades espirituais, sejam elas de qual origem forem. As muralhas que estão me impedindo de ser aquilo que o Senhor criou para eu ser e que atrapalham que eu viva aquilo que o Senhor criou para eu viver. Toda e qualquer ação de Satanás em minha espiritualidade que me torna escravo e dependente do mal e que me impede de ser totalmente renovado pelo seu preciosíssimo sangue e redentor. Apresente agora as suas intenções particulares. Anote-as para que sejam as mesmas. Senhor Jesus Cristo, pelo seu santíssimo nome e preciosíssimo sangue e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, eu invoco a presença do Espírito Santo neste momento, aceito a libertação que acabei de receber e renovo as promessas de meu batismo, renuncio a Satanás e seus demônios, as suas obras e astúcias e assumo a sua vitória e libertação completas em todas as áreas de minha vida, física, emocional, espiritual e financeira. Assumo e recebo em seu nome um novo Pentecostes em meu coração e declaro toda criatura que o Senhor Jesus Cristo é o meu único Salvador, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Oração para quebra de maldições. Senhor Jesus Cristo, que conferiu a sua Santa Igreja a missão de curar os enfermos e libertar os cativos. Na qualidade de batizada e na presença de teus anjos de batalha, em comunhão com meus irmãos e irmãs, unidos nessa oração, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, eu ordeno em teu nome que neste momento seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que prejudica, escraviza e domina minha vida, meus pensamentos, sentimentos, emoções e decisões. Seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que pretende a minha ruína física, espiritual e financeira. Seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que semeia ódio, desentendimento, mágoa, orgulho, fofoca, julgamento e falta de perdão no meu coração. Seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que semeia a desunião na minha casa e na minha família. Seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que pretende incutir em mim o conhecimento trazido por falsas doutrinas e religiões. Seja destruído todo e qualquer trabalho ou despacho realizado, escrito ou pronunciado contra a minha vida, saúde, casa, amados, bens materiais e fontes de suplemento. Seja destruído todo e qualquer feitiço, simpatia e encantamento realizado para destruir a minha fé e a esperança e caridade. Seja destruído todo e qualquer envolvimento anterior que eu tive com doutrinas e religiões contrárias à fé católica, apostólica, romana. Especialmente as de crenças que não conhecem Jesus Cristo como Messias, Deus e Senhor. Seja destruída toda e qualquer enfermidade física, emocional ou espiritual que se levantou contra a minha vida para me afastar de Ti, da verdadeira fé e da verdadeira paz. Seja destruída todas e qualquer enfermidade físicas que está prejudicando o meu corpo. Mencione no seu coração. seja destruído todo e qualquer problema emocional que me impede de viver a minha verdadeira vocação espiritual e ter alegria plena. Mencione novamente oração de libertação em pé segurando neste momento o crucifixo na mão direita. Levanta-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Eis a cruz do Senhor fugir potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá o descendente de Davi que a tua misericórdia Senhor seja sobre nós como nós esperamos em ti Senhor ouvi a minha oração e chegue a vós o meu clamor das emboscadas do demônio livra no Senhor São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordene-lhe Deus neste instante o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas São Miguel Arcanjo rogai por nós leiamos em oração Josué 6 Jericó cidade murada tinha-se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela nem podia entrar o Senhor disse a Josué vê entreguei-te Jericó seu rei e seus valentes guerreiros dai volta à cidade vós todos homens de guerra contornai toda a cidade uma vez assim farás durante seis dias sete sacerdotes tocando sete trombetas irão adiante da arca no sétimo dia darei sete vezes volta à cidade tocando sacerdotes a trombeta quando o som da trombeta for mais forte e ouvir-lhes a sua voz todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará então o povo tomará de assalto a cidade cada um no lugar que lhe ficar defrontem Josué filho de Nun convocou os sacerdotes e disse-lhes levai a arca da aliança e sete sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas e disse em seguida ao povo avante dai volta à cidade marchando os guerreiros diante da arca do Senhor logo que Josué acabou de falar os sete sacerdotes levando as sete trombetas retumbantes puseram-se em marcha diante do Senhor tocando seus instrumentos e a arca da aliança do Senhor o seguiu marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta e a retaguarda seguia a arca e durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas ora Josué havia dado essa ordem ao povo não griteis nem façais ouvir a vossa voz nem saia de vossa boca palavra alguma até o dia em que eu vos disser gritai então clamareis com força a arca do Senhor a arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para lhe passar a noite Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor os sete sacerdotes levando as sete trombetas retumbantes marchavam diante da arca do Senhor tocando a trombeta durante a marcha os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor e ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha deram volta à cidade uma vez no segundo dia e voltaram ao acampamento o mesmo fizeram durante seis dias mas ao sétimo dia levantando-se de madrugada deram volta à cidade sete vezes como nos dias precedentes foi esse o único dia em que fizeram sete vezes a volta quando os sacerdotes tocaram as trombetas na sétima volta Josué disse ao povo gritai porque o Senhor vos entregou a cidade a cidade será votada ao Senhor por interdito como tudo que nela se encontra exceção feita somente a raabe a prostituta que terá sua vida salva com todos os que se encontrarem na sua casa porque ocultou os espiões que tínhamos enviado mas guardai-vos de tocar no que não é votado ao interdito se tomar desalgo que for anatomizado atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel o que seria uma catástrofe toda a prata todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e fazerão parte do seu tesouro o povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas e logo que o povo ouviu o som das trombetas levantou um grande clamor a muralha desabou a multidão subiu a cidade sem nada diante de si tomaram a cidade e voltaram ao interdito passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava homens mulheres crianças velhos e até mesmo os bois as ovelhas e os jumentos Josué disse então aos dois homens que tinham explorado a terra entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo que lhe pertence os espiões entraram na casa e fizeram-nos sair Raab seu pai sua mãe seus irmãos e tudo que lhe pertencia toda a sua parentela e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel queriam a cidade com tudo que ela continha exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor Josué conservou a vida de Raab a prostituta bem como a da família de seu pai e de todos os seus de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó então proforiu Josué este julgamento maldito seja adiante do Senhor quem tentar reconstruir essa cidade de Jericó será ao preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas o Senhor estava com Josué e o seu nome divulgou-se por toda a terra neste momento nós podemos dar a volta à casa aspergindo a água benta agora o Padre dará a benção final a você e toda a sua família para que você possa permanecer firme cheio da graça da alegria da força que vem do nosso Deus para continuar esta batalha o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós pela intercessão de São José que desça sobre vós e sobre toda a sua família a benção poderosa do nosso Deus ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém fique em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe graças a Deus